Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon, trazendo hoje o bestiário do Old Dragon, que chegou hoje pela Redbox, a editora da Caixa Vermelha. Ok? Então, vamos ver hoje esse livro fantástico, para mim o livro de RPG brasileiro mais bonito que eu já vi na vida. Ele é totalmente colorido, várias páginas maravilhosas, feitas num papel de altíssima qualidade, assim, sem palavras, sem palavras com esse livro, sem palavras, impressionante. Todo mundo está de parabéns, o livro é do Fabiano Nemo, eu sei o Mr. Pop, eu sei que ralou a beça nesse livro. As ilustrações estão impressionantes, as ilustrações do Bruno Baliksa, Dan Ramos, David Rabit, Eric Quim, um monte de gente. Principalmente, a capa do Bruno Baliksa e do Dan Ramos. Impressionante esse livro, mais que recomendado, top 10 do Tio Nitro, golden, medalha de ouro, tem que ter, quem gosta de RPG, quem gosta de RPG old school, tem que pegar esse livro. Esse livro é maravilhoso, maravilhoso, sem palavras. Então, chegou hoje, eu estou aqui muito entusiasmado, vou mostrar aqui pra vocês, o livro, o bestiário do Old Dragon, compra, arrume, se vira, junto com o livro veio esse pôster, fodásico, com os monstros, em escala, olha só que doido, impressionante, aqui tem alguns dos monstros do livro, nem todos, tem aqui, olha as ilustrações, pelo amor de Deus, coisa maravilhosa, pelo amor de Bahamut, olha aqui atrás, o pôster, tá capa, capa que ficou fodásica, 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 impressionante, impressionante. Então, vamos dar uma olhada nesse livro, vocês devem estar curiosos, tem também esse, um papelzinho aqui, bem estilo old school, assim, bem TSR, velhão, com a propaganda dos outros jogos da editora Redbox, tá, que também vai lançar uma nova edição do Trevas RPG, da Emo, que eu gosto bastante, que eu curto, que tá mandando ver, e se Bahamut quiser, vai lançar lá o meu livrinho, trilogia Legião, cheio de coisa doida demais, então tá aqui, ó, então vamos dar uma olhada aqui no nosso livro, então Bestiário, livro feito pelo Fabiano Neme, tá, um livro que tava sendo muito aguardado pra quem joga Old Dragon, que é o livro de monstros, né, e, cara, sem palavras, pra mim, perfeito, perfeito esse livro, perfeito, livro de monstros perfeito, não tem o que dizer, a única coisa que eu tenho que dizer é que eu quero agora o volume 2, 3, 4, 5, porque tá doido demais, então vamos começar aqui, ó, pra gente mostrar aqui, então vem uma introdução, tem um sumário, com o, 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 o nome, né, o índice dos monstros, nos apêndices tem algo que eu acho muito importante pra livro de monstros, que é divisão do livro de monstros por dar de vida, é o que eu sempre, sempre usei, quando eu, quando eu mestro, né, é, deidezão, velhão, escola velha, que aí você, você já rapidamente, tá no meio da aventura assim, ah, eu quero pegar o monstro que seja mais ou menos no nível um pouquinho mais difícil dos jogadores, você vem aqui atrás, olha o número de idade de vida, o número de idade de vida é um, também, um jeito de você ver a força do monstro, né, se bem que tem muito monstro que tem idade de vida baixa, mas se o mestre tiver a manha, tiver estratégia, ele faz um estrago. Tem monstros por habitat, adorei essa tabela aqui, então dependendo do habitat, da aventura, dependendo do que que tá acontecendo, você vem aqui, tá montando uma aventura, tá no meio da aventura, tem uma improvisação doida, eles subiram a colina, subiram a montanha, saíram da sua história, você vem aqui, vê lá montanhas, já tem uma sugestão de um monte de monstro que, que você pode usar na hora, lá, né, o formato do livro tá perfeito, você põe na mochila, põe no bolso, põe debaixo do braço, vai pra casa do chegado, vai lá mestrar, um Old Dragon, Massa Velho, dois demais. Aqui tem monstros por conceito, é bem legal também, principalmente na hora que você vai criar a aventura, né. Tem a divisão de demônio e diabo, a divisão tradicional, tá, demônio, eles são mais caóticos, são tudo ívolo, mas caótico e diabo, eles mais leais, né, lofo, eles seguem códigos, né, e tem leis e tal. Então tem a tradição, tá bem T&D, é, primeira edição, T&D, a D&D, tem até coisas interessantes que tiveram na quarta edição, eles, eles colocaram aqui, que é a questão da sinergia dos monstros, você usar um monstro junto com outros, pra poder criar, é, pra criar um desafio maior, né. Existe um apêndice pra modificar os monstros, aqui, tô começando pelos apêndice, que me chamou a atenção, depois vou mostrar pra vocês os monstros, aqui é porque aí você pega o monstro, você quer transformar, por exemplo, nesse livro aqui, tem quantos monstros, né, tem uns 300 monstros, uns 300 monstros, deixa eu ver se tem o número de monstros, tem mais de 200 criaturas, se você quer transformar essas 200 em 2 mil, é só você chegar nesse modificando os monstros e alterando as características dos monstros, né. Essa parte aqui também ajuda muito pra quem for construir os seus próprios monstros, pra Old Dragon, aqui no final, raças, dando algumas orientações, como é que você pega um monstro e transforma numa raça, pra personagem jogador, todo jogador gosta, já tive um jogador que fez um personagem cubo gelatinoso, era um cubo gelatinoso clérigo, foi de zona, foi de farra, claro. E aqui, uma tabela de encontro aleatório, não tem nada mais old school, mais escola véia, né, tem nada mais escola véia do que encontro aleatório, então tem uma tabelinha aqui, massa véia aqui, que você pode pegar, uma tabela de afastar mortos-vivos, grandes, que vai até o nível 20, e aqui atrás, a clássica planilha de monstro, pra você criar o seu monstro, você tira o xerocão, o desenho monstro toscão e vai escrevendo, assim, bem no estilo que nem nós fazíamos lá nos anos 80, né. Então vamos dar uma olhada aqui, porque, putz, grila, ficou massa demais. Olha só essas ilustrações. Então, olha aqui, a ficha dos monstros tem os atributos básicos, né, força, né, força, destreza, constituição, habilidades especiais, que é os golpes que eles têm, as habilidades especiais que eles têm, ecologia, que é um pouquinho de texto mostrando a história, ou então, como é que eles vivem, se eles vivem em grupos ou não, onde que eles sobrevivem, qual que é a motivação, e sinergia, sinergia é, são outras criaturas, por exemplo, aqui, ó, esse apolete aqui é uma coisa bem couturru mesmo, e sinergia é, que são outras criaturas que você pode colocar junto, né, misturando, que aí você cria efeitos interessantes, assim, porque uma ajuda, o poder de uma ajuda o poder da outra, né, existem as clássicas fichas de animais, tá, que você pode usar, então, proclodilo, camelo, carcaju, né, aí, ó, olha só, olha as ilustrações, o livro é todo colorido, todo colorido, aqui, papel bão, papel bão, acho que o papel, sei lá, é colchê, sei lá, eu não entendo, mas é um papel bão, é de alta qualidade, aqui, olha só isso aqui, essa senhora, as ilustrações estão, estão, estão de matar, estão tão massa, velho demais, estão muito pró, muito pró, olha esse bull bear, olha só esse bull bear, olha essa bruxa, bruxa, muito, é, caçador invisível com a ilustração dele, é nada, porque é o invisible stalker, né, ele não tem, é, ele é invisível, né, olha só esse devorador aqui, olha só. Uma coisa interessante, uma, uma, eu não sei se é inovação, eu não me lembro de ter visto em outro lugar, é que, tá vendo aqui embaixo, vou deixar a câmera dar uma, isso, tá vendo aqui embaixo que tem uma sombra? Aqui é a sombra do monstro e aqui, aqui do lado é a sombra de um humano, isso é pra você ter uma ideia do tamanho da criatura em relação ao humano, né, e vice-versa, por exemplo, aqui do lado aqui, olha, é, o que que é isso? Tracold? É, cobold, né, é um coboldzinho, então, aqui o coboldzinho, pititinho aqui e aqui o humano aqui do lado, né, então, isso ajuda aos jogadores e ao mestre ter uma noção, olha os esporos de gás, esqueleto, ajuda os jogadores a terem uma noção do tamanho da criatura em relação, olha esse etnia, olha, olha só, olha essa ilustração, que trem de doido, impressionante, tá, parabéns, parabéns, todo mundo, não é porque eu sou fã fanático da Redbox não, mas, pelo amor de Deus, ficou fodásico, ficou fodásico, é, aí tem labressu, colem de carne, olha só isso aqui, ó, colem de carne, tudo colorido, olha que beleza, tem, olha, pelo que eu tô vendo aqui, ó, aqui é o cobold, aquele era o dracold, esse aqui é o cobold, coboldão mesmo, então, todo mundo conhece, é, a maioria dos monstros aqui são os monstros clássicos, e agora, deixa eu ver, nossa senhora, olha só esse licantropo, olha só esse homem russo, puxa vida, que ilustração doida, né, então tem, a maioria dos monstros aqui são os monstros clássicos, nossa senhora, aqui, por exemplo, as nagas, tem uma página mostrando o tamanho, olha o tamanho dessa naga aqui, ó, uma naga guardiã em relação ao humano aqui, pauleira, né, é legal que aí você mostra para os jogadores, os jogadores vão pensar duas, três, quatro, seis vezes antes de pensar numa tática, ao invés de chutar pota e bater, ô, Rakshasa, ô, saudade de Ravenloft, olha só, Rakshasa, Arijani, Arijani era um vilãozão de Ravenloft, uma aventura que ele era no Rakshasa, muito massa velho, ó, ó, Mortal Kombat, mortal Kombat, até vou fazer um Mortal Kombat aqui, ufa, senhoras profundezas, ou Balor versão Old Dragon, então, cara, é isso aí, tem até o Tarrascão, Tarraski, uma versão mais Godzilla, sem bracinho, ó, mais medonha, ele é monstruoso, aqui ó, aqui é o Tarraski, aqui é o Manta, esse sujeirinho aqui embaixo aqui, é o humano perto do Tarraski, né, ele tem a capacidade de engolir, a capacidade especial dele é engolir, ele chega, pega o Mame, engole o humano, na hora, eu gosto muito de Tarraski, dá muitas lembranças das sessões antigas, então, olha só, Wyvern, Zumbizão, cara, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, então, fica aí, bestiário Old Dragon, tá, a venda lá no site, lá no site da editora Redbox, pode comprar, isso aqui vai acabar em 3 segundos, então, corram, 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 e arrume lá o seu bestiário Old Dragon, ok? Então, nós vamos ficar por aí, eu vou ficar aqui curtindo o meu bestiário Old Dragon e vamos jogar RPG, vamos jogar Old Dragon, porque Old Dragon é doido demais, enteia, galera!